Hermafrodito era fruto de um romance adúltero entre Hermes e Afrodite. E por isso ele foi criado por ninfas e cresceu se tornando um jovem de extraordinária beleza. Ele representa a unção de dois sexos em um corpo e não tem um gênero definido. E já crescido não se interessava por mulheres, homens, nem por ninguém. E em uma de suas viagens parou para descansar à beira de um lago e uma ninfa chamada Salmaces acabou se apaixonando por ele logo quando o viu. E tentou seduzi-lo, mas Hermafrodito a rejeitou. Cada dia essa obsessão passou a se tornar mais forte. E um certo dia Hermafrodito resolveu se banhar nas águas. E quando Salmaces o viu dentro de seus domínios, tirou as roupas e entrou na água abraçando Hermafrodito à força. E então ela ordenou que as águas os unissem para sempre, que seus corpos jamais se separassem. E embora Hermafrodito tentasse escapar, a força da água era tanta que ele não conseguia nem se mover. E então ele desistiu e assim deixou que o seu corpo se fundisse ao corpo dela. Até que os dois se transformaram em um único ser.